Senti meu coração bater mais forte, o meu corpo arder E naquele momento eu sabia, que meu amor era você Eu sinto que ela fez eu te olhar, eu sinto arrepios ao ouvir você falar Quando tô com você eu esqueço tudo, você literalmente é meu mundo Quando seus lábios tocaram os meus, mergulhei nos desejos mais profundos da sua alma E consegui sentir todo o amor que você carregava Você me trouxe o êtase da felicidade Seus olhos castanhos são capazes de iluminar uma cidade Às vezes me pergunto, será que você é de verdade? Ou apenas uma miragem Você é um ser tão belo e Eu quero ser tua casa Eu quero ser tua morada Quero amanhecer todo dia ao seu lado Quero dormir no seu abraço Eu quero ser tua casa Eu quero ser teu lar, teu lar, teu lar Eu quero te amar, te amar, te amar Quero ser seu garoto preferido Quero fazer teu mundo mais bonito Então vem cá, vem cá, vem cá E fica, 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 fica E me ama, me ama, me ama Eu quero ser teu lar, teu lar Eu quero ser teu lar, teu lar Eu quero ser teu lar